E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, mais um vídeo, sabadão, muito frio aí, aqui em Jundiaex, a temperatura caiu, um friozinho bom pra ficar sabadou com Netflix e sopa, né, como já é uma tradição aqui, né, depois quando você atinge uma certa idade, a baladinha é Netflix e sopa. Hoje, vamos falar sobre esse dilema aí do Dorival, foi um assunto que surgiu ontem no QG Tricolor, eu queria debater com vocês sobre essa história de poupar jogador, não poupar risco no brasileiro, quero saber a opinião de vocês, tem também a expectativa pro reforço, né, que na verdade não é um reforço, é só pra ver se o Beraldo tá se recuperando bem ou não, o tornozelo dele ainda tá inchado, tem umas informações também, Pablo Maia viajou pra Minas, junto com Belém e o Zagueiro, a gente vai fazer o pré-jogo contra o América também, e os números preocupantes do São Paulo fora de casa, né, porque tem uns números aqui que são bem preocupantes, porque a gente também discutiu ontem no QG Tricolor, né, o São Paulo desempenho fora de casa muito ruim, ah, resolve no Murumbi, tá, a Sudamericana se chegar numa final é jogo só, um jogo único, campo neutro, e Copa do Brasil, que a gente já tá na final, tem um jogo fora de casa com o Flamengo, então, ah, no Murumbi a gente resolve, e eu tenho uma ligeira impressão que o sorteio vai dar Flamengo o segundo jogo no Maracanã, como aconteceu já em 300 mil vezes, então tem esse jogo fora de casa, vou falar pra vocês desses números aí, tá, no vídeo de ontem a gente fez um comentando comentários, falamos da coletiva do Dorival, né, comentando comentários das pessoas preocupadas depois da derrota pro LDO, que podia ter sido muito pior, um consenso, né, a gente chegou num consenso que poderia ter sido muito pior, o São Paulo saiu no lucro, todo caso vai na janelinha aqui, se você não teve tempo de assistir, tá, muita gente me pergunta sobre ingressos, principalmente quando os jogos são concorridos, né, final de Copa do Brasil, sócio-torcedor e tal, mas eu gosto de informar também, quando abrem a venda de ingressos pra jogos menores, teoricamente menor, porque aí as pessoas que, muitos que não tem oportunidade de conseguir ingresso pra jogos importantes, decisivos, tem uma chance decidir, então, por exemplo, ó, o São Paulo joga contra o Curitiba na semana que vem, já estão abertas as vendas, tá, pros sócios-torcedores, né, foram abertas desde ontem, né, pro jogo contra o Curitiba, é domingo, dia 3, às 8h30 da noite, tá, o plano diamante já tá a venda desde ontem, aí hoje abriu pro plano tricolor, amanhã abre pro plano preto, pra segunda pro branco e terça pro vermelho, pro público em geral, quinta-feira a partir das 10h da manhã, tá, os ingressos variam de 50 a 500 reais e tudo, você sabe, pela total acesso, se você, é, porque às vezes eu vejo muita gente que comenta comigo no Instagram, lá no Barolo Vítio, Barolo, queria levar minha família, mas jogo assim, muito muito concorrido, nem precisa ser tão concorrido, pode ser um jogo menor, assim, então, contra o Curitiba já tá a venda, então você fica esperto aí, a partir da semana que vem, quinta-feira, 10h da manhã, já vende pro público em geral, tá, existe uma expectativa muito grande que o Beraldo jogue, a preocupação é com o Beraldo na quinta-feira contra a NDO, a NDO que tem um ataque forte, a gente viu, né, um sistema ofensivo forte da NDO, o Beraldo teve a lesão no tornozeiro, saiu chorando, preocupou, fizeram exames, não teve fratura, só que o tornozeiro dele tá muito inchado ainda, ele viajou, o São Paulo viajou hoje do Equador pra Minas Gerais, ele foi junto porque não tinha escala, é mais fácil levar ele pra Minas, tá fazendo tratamento, o tornozeiro dele ainda tá inchado, mas existe uma expectativa boa que ele jogue o segundo jogo contra a NDO, tomara que se recupere, o Beraldo que já teve uma lesão recente no tornozeiro também, vocês lembram? Que ele se machucou num treinamento, ficou fora um tempão. E o Matheus Belém, junto com o Pablo Maia, eles foram de São Paulo pra Minas, foram encontrar a delegação lá. No pré-jogo direitinho a gente fala mais pra frente, daqui a pouquinho a gente fala sobre os jogadores que foram pra lá, essas informações aí, tá? O São Paulo jogando fora de casa, na temporada 2023, se você for avaliar, não são tão ruins, o aproveitamento do São Paulo não é tão ruim, os números não são tão ruins. Por que que não são tão ruins? Porque conta os jogos do Campeonato Paulista. O São Paulo ganhou alguns jogos fora de casa no Campeonato Paulista que, em muitos lugares do interior, além do nível técnico ser baixo, em muitos estádios do interior tem mais torcida do São Paulo do que a própria torcida dos donos da casa. Então o São Paulo fez, ainda na época do Rogério Senna, e conquistou vitórias importantes no Campeonato Paulista, mesmo sendo eliminado por Água Santa, né? Mas no Campeonato Brasileiro, por exemplo, tá Virgem, não ganhou nenhum jogo fora de casa ainda, e dos últimos 10 jogos fora de casa, o São Paulo só venceu 2. Foram só 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. O São Paulo fez 9 gols e tomou 12 fora de casa. E só pelo Brasileiro, são 4 derrotas e 5 empates fora de casa. E aí o São Paulo, com esses números, se torna o terceiro pior visitante do Campeonato Brasileiro. Só tá atrás, só tá na frente do Santos e do América, do Lanterna. Então, eu sei que tem muita gente preocupada, a gente vai falar sobre esse dilema do Dorival aí, mas gente, segunda partida do segundo turno, nenhuma vitória fora de casa é um absurdo. E isso não vem acontecendo só de agora, não. Isso já vem acontecendo faz tempo. O desempenho do São Paulo muito ruim fora de casa. E amanhã enfrenta o América fora de casa, né? 4 da tarde, transmissão da Globe Premiere, lá na Independência, arbitragem do Rodrigo Pereira de Lima, auxiliares Nailton Júnior de Souza e Alessandro Rocha no VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. O América é o Lanterna do Campeonato, tem só 10 pontos em 19 jogos. 19 jogos, 2 vitórias só. 4 empates e 13 derrotas. O América fez 20 gols e sofreu 44. Tem um saldo negativo de menos 24, um aproveitamento de 17%. E aí, no time do Dorival é o seguinte, existe expectativa, eu acredito, time misto, porque o time viajou, jogou no Equador, na altitude, viajou, a viagem para Minas Gerais estava prevista para hoje. Então deve ser um time misto. E aí, a gente vem com aquela história que a gente levantou no QG Tricolor. Aliás, o QG Tricolor, eu, Teclas, Drex, Jova e o Acervo Tricolor, a gente faz um bate-papo nos nossos canais, no Barolo Jogos, se você quiser conferir, todos os dias depois do jogo do São Paulo. Então o São Paulo joga domingo na segunda-feira, o São Paulo joga na quarta, na quinta-feira, sempre às nove da noite, no dia seguinte aos jogos do São Paulo, a gente faz um debate, a gente conversa com os amigos para falar sobre o São Paulo. E ontem, no QG Tricolor, a gente falou sobre essa história de poupar e não poupar. Existe uma expectativa de, dependendo dos resultados, a rodada vai começar agora, já começou, né? O São Paulo pode ficar muito perto da zona de rebaixamento. E aí a gente veio com aquela pergunta, poupa ou não poupa, time misto, ah, mas tem a Sudamericana na quinta-feira, um jogo importante, decisivo, que vale dinheiro, ah, mas o Campeonato Brasileiro é traiçoeiro, ah, vai jogar o quarteto mágico, mas o Dorival não tem tempo, tem tempo de treinar, o Dorival, eu acho que o Dorival comete erros, comete alguns erros, embora aprove 99% do trabalho dele, mas não tem tempo de treinar, então a gente estava discutindo lá, ah, mas tem jogo que não pode colocar o Rato ou o Nestor, tem que testar o Rames, mas ele não tem nem tempo de treinar. E aí, eu acho o seguinte, a prioridade, mesmo que não declarada oficialmente, são as Copas, porque é de grana, título inédito, o São Paulo já está na final da Copa do Brasil, eu acho que o planejamento todo do São Paulo deve ser para as Copas, principalmente para a Copa do Brasil. Eu estou falando isso como a minha opinião, se eu fosse presidente do São Paulo, priorizaria a Copa do Brasil, porque a gente está na final e a grana é um título inédito, mas não dá para abrir mão dos outros campeonatos, não dá para abrir mão da Sona Americana e colocar time reserva na quinta-feira, porque também é grana, é chance de título, é chance de chegar direto na Libertadores, e o campeonato brasileiro é traiçoeiro, se você perde três jogos seguintes, você está lá embaixo. E aí, dependendo do que acontecer nas Copas, pode virar um drama o campeonato brasileiro. Só que, eu acho que você vai concordar comigo o seguinte, eu acho que hoje, diferente de uns tempos atrás, hoje o São Paulo tem elenco, tem jogador, com capacidade para jogadores reservas, tidos como reservas, o time misto, fazer jogos dignos, como fizeram contra o Bragantino, você lembra aquele empate, e contra o Flamengo, que estava ganhando até o final, se não fosse aquele erro da arbitragem no pênalti. Mas, o São Paulo estava com times mistos, mostrou que tem capacidade, porque, aquilo que a gente conversa, né gente, o Dorival tem um sistema de jogo, então eu acho que dá para poupar, sim, poupar entre aspas, né. Mas, por exemplo, amanhã, pode jogar o Pato, pode jogar o Ramos Rodrigues como titular, você pode colocar o Luan como titular, o Maia deve voltar, amanhã você pode, você tem opções, você tem opções para fazer, para colocar um time forte, um time competitivo, para enfrentar o Lanterna do Campeonato, mesmo que seja fora de casa. Então, eu entendo, o dilema do Dorival é complicado, lembrando mais uma vez, né gente, o São Paulo é o único clube do Brasil que está disputando três competições, nenhum elenco milionário aí, nenhum elenco está disputando três competições, o São Paulo é o único time brasileiro que disputa três competições. Então, eu acho que mesmo sem poupar, fazendo um mistão, mistão quente mesmo, dá para você conquistar uma vitória fora de casa, a primeira vitória fora de casa. Eu acho o seguinte, que nem eu falei ontem no QG, se você pudesse escolher um adversário para enfrentar, depois de uma derrota, como foi contra a LDU, eu escolheria o América fora, se fosse para você escolher fora de casa um adversário, eu escolheria o Lanterna no Campeonato, e é justamente isso que vai acontecer. É que o pessoal fala, mas Barolo, o São Paulo gosta de ressuscitar defunto, é, a gente infelizmente, o passado recente tem dito isso, mas eu acho que o São Paulo, mesmo com um time misto, mesmo se não colocar todos os titulares, tem condição de vencer o América fora de casa, né gente? O América que perdeu na Sud-Americana para Fortaleza em casa por 3x1, se complicou, está um clima ruim, lá teve bate-boca, então, eu acho que o São Paulo, mesmo com o time reserva, tem todas as condições de vencer amanhã. E a gente faz amanhã o esquema de jogo, live do intervalo no Barolo Jogos, de vídeo depois do jogo, tá? Vou deixar no primeiro comentário fixado o link do Cortes do Barolo, o canal, aliás, quero mandar um abraço para o Romário Farias, Romário é amigo do canal, sabe o que ele fez? Ele separou minhas participações em lives dos amigos Maricônia e Tricolor, ele separou, mandou os trechinhos para eu postar lá no Cortes, me ajudando no canal, ele é amigo do canal, né, que a gente sempre fala, então eu estou postando lá os vídeos que ele me manda, eu vou deixar um abração para você, Romário, e vou deixar também no primeiro comentário fixado o link para você conhecer o canal. Aliás, semana que vem, no sábado, estarei na São Paulo Mania do Alphashop, porque vai ter o lançamento da camisa, a camisa acho que vai ser lançada na quinta-feira, a camisa número 3, eu estarei lá para pegar a minha no sábado, já convido você, tá? Lá de Alphaville, do Alphashop, tá na descrição do vídeo todas as informações, o Instagram da loja, o WhatsApp para você, fala com a Jerusa, entrega para fora do Brasil e para o Brasil inteiro, então não perca tempo, Alphashop, lá em Alphaville, São Paulo Mania, tá bom? Espero vocês então, amanhã, depois do jogo, na live do intervalo e depois do jogo, espero com uma vitória e com uma atuação convincente do Tricolor, tá bom? Fiquei com Deus, um ótimo sábado para você, aqui no Evai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, um forte abraço, tchau!